Mano, eu não acredito nisso, Bruno. Que foda-se. Meu tio, moleque. Que foda-se, Bruno. Não, viado, não falou. Não, filha, não. Não, viado. Meu tio não me dá. Ô, Bruninho, é verdade, viado? Vai indo, Niko. Alô, viado, os caras meio de busão, viado. Olha isso aqui, rapaziada. Tô lá, viado. Mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui no canal do Lada Hort é o seguinte, rapaziada. Hoje, eu não tô testando, eu fiz o maior campeonato de futebol que a casa Hunter já viu, papai. Mano, olha isso aqui. Mano, a gente já chegou aqui no estádio de futebol. A gente vai jogar nesse campo aqui. E, mano, é o seguinte, rapaziada. Eu chamei vários amigos meus que queriam participar desse campeonato pra ver quem vai ganhar 10 mil reais. O Bruno, mano, montou um time e os caras meio de onda, meu irmão. Olha o tamanho do ônibus. Hoje, eu vou mostrar pra vocês o maior campeonato já visto no YouTube. Olha lá, galera. Cadê meu time aí? 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 E aí, beleza? Pode ser meu time aí, ó, os meninos. E aí, oi? E aí, beleza? Tá aí, vai. Aqui, 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 lá vejo, moço. Belezeiro? Bom? Mano, olha o buzão dos caras, velho. Eu não entendi nada. Ah, você vai perder, rapaziada. Esse paciente é profissional? Pra caralho, velho. Os caras jogavam, pô, no Corinthians jogou aqui, só na Barça. Já jogou? Uffi. Não, você derramou esse ônibus, pô, pô. Você tem pra ganhar os 10 mil reais, né? Mas tem caixa lá nossa. Vai pagar os outros 10 mil. Só vem pra se divertir. Se não ganhar, ele não vai embora. Se não ganhar, ele não volta, pô. Sei, dica. Mano, já tá vindo a galera, então? Olha aí, mano. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Rapaz, os caras de ônibus, mano. Os caras de ônibus, pô. Os caras de ônibus. Rapaz, lembra mesmo, hein? Mano, esse aqui é outro time. É o time da garagem. Vai ganhar o Brasil, vai. Vamos, vamos. Mano, aqui vem outro time. Mano, eu não entendi nada. Acabamos chegar. Mano, a gente tá se reunindo agora. Vai errado isso aí. Vai errado isso aí. Eu não tenho nem chuteiro, cara. Nem tem ônibus. Peraí, que mentira. Olha lá, olha lá. Olha o Bete. Olha o Bete. Bete. Olha o Bete. Olha o Bete. Olha o Bete. Olha o coxo. Olha o barba e não quero chutar o Bete. Bete, cê é Bete. Tá feio, mano. Olha lá de pau, olha lá de pau. Ixi, já chegou o pé de pau. Caraca, agora o jogador tá vindo lá atrás, mano. Ó, rapaz. Tem um time formado só por policiais. E aí, primo? Pra quem não conhece, o Márcio é policial militar. Ele formou um time só de policiais. Mano, mas... Mano, olha o time do Bruno. Tem um time de brusinha, me juro. Tem um time de brusinha, me juro. Mano, o bagulho tá louco, rapaziada. Mano, tá começando a chegar, galera. Vou explicar pra vocês como que vai funcionar, então, esse campeonato. Vou apresentar todos os times pra vocês. Vou explicar tudo como que vai funcionar. E o time campeão vai levar 10 mil reais pra casa. E vai levar o título de melhor time do campeonato da casa. Ah, Hunter, demorou? Então, mano, vamos se ajeitar aqui. Vamos ver como que vai ser. Porque o bagulho tá louco, meu parceiro. Galera, tá chegando. E... Eu tô ansioso. Vocês também, tá? Bora, galerinha, que o campo está liberado pra gente. Mano, tá todo mundo chegando. Tá a família da galera em vira. Tá todo mundo em peso torcendo. E eu quero ver você torcendo também, mano. Em todos os vídeos vai ter algum eliminado. E eu quero ver qual que é o melhor time de futebol, tá ligado? Então, pera aí, rapaziada. Antes de começar esse grande campeonato, quero mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze, que é a patrocinadora oficial desse campeonato, demorou, rapaziada? Você tem que ser maior de 18 anos, jogar com responsabilidade, demorou? E, mano, você feito isso, é só você fazer um cadastro aqui na Blaze com o meu código, que é LEO2022, pra você ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e também 40 rodadas grátis, mano. Tá esperando o quê? Vem pra Blaze, papai. Depois que você fez tudo isso, bora jogar, mano. Hoje eu já tô aqui no meu jogo favorito, que aqui é o Crash 1. Mano, o Crash 1 é muito massa, porque vai subindo, vai subindo, vai subindo o gráfico, e você vai multiplicando o seu dinheiro, meu parceiro. Então, vem com a gente que eu vou te ensinar como que joga, demorou? Primeiramente, então, você tem que colocar o seu dinheiro aqui dentro da Blaze. Clicando aqui em Depostar, você faz o seu depósito pelo Pix e, mano, já cai direto na sua conta. Lembrando que o depósito mínimo é de 20 reais, fechou? Então, é isso, Zezé! Mano, tô com 9 mil reais na minha banca, então eu não vou colocar dinheiro agora. Então, mano, se você já tiver uma conta ativa e tiver dinheiro, bom jogar, papai. Seguinte... Ah, Léo, eu nunca joguei, eu não sei como joga. Mano, eu vou te ensinar agora. Mano, é igual eu falei, subiu, 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 subiu o gráfico, você tá ganhando grana, tá ligado? Olha o tanto de gente que sacou agora, ó. Seis mil, dois mil, mil, dois mil e quinhentos, dois mil e novecentos, quinhentos e pouco. Mano, todo mundo, todo mundo que tá verdinho aqui ganhou e esses dois aqui perderam, porque deixaram subir demais e o jogo crashou. Basicamente, o jogo é esse. Subiu, 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 dinheiro multiplicou, clicou, dinheiro retirou. Cês entenderam? Cliquei ali, ó, já retirou na hora, ganhei mil cento e noventa. Na verdade, os mil eu já coloquei, então de lucro ganhei cento e noventa. Ó, todo mundo aqui perdeu porque deixou subir. Agora vocês entenderam como funciona, bora jogar, mano. Já tá subindo o gráfico. Mano, ó, vamos deixar até 3x, demorou? Então é isso. Mano, já tá em mil e oitocentos, já dois mil, já tá 2x. Já subiu pra 2x, mano. Se subir mais, a gente ganha muito mais. Então bora 3x, bora 3x. Quanto mais sobe, mais a gente ganha. Mano, 3x, retirei. Retirei três mil cento e cinquenta, mano. Já subi pra 12 mil pra minha banca. Na hora que você retira, o dinheiro já vai pra sua banca, rapaziada. É instantâneo, na hora. Demorou? Mano, olha o tanto de gente ganhando. Mano, subiu até 3x, rapaziada. Com milão eu fiz 3 mil. Chama, bora pra mais uma. Hoje eu tô bem na Blaze, meu parceiro. Chama, chama, chama. Mano, esse aqui é o melhor jogo que tá tendo, juro. As retiradas mais rápidas é aqui na Blaze, rapaziada. É tipo assim, sacou, já caiu na conta, tá ligado? Ó, já tô em 2x. Você quer fazer a boa, você não quer ser ganancioso? Mano, já tira, tá ligado? Mano, eu vou mais uma de 3x. Só pra fazer 6 mil reais. Mano, fiz 6 mil reais agora com vocês, irmão. Muito obrigado, Blaze. Paga eu. Mano, tô com 14 mil reais. Agora eu vou aumentar aqui, ó. Vou colocar 2 mil, fechou? E agora eu vou desesperar só 2x, mano. Então bora lá, rapaziada. Coloquei 2 mil reais aqui na quantia. E olha o quanto que sobe rápido o dinheiro, mano. Com 2 mil. Nossa senhora, mano. Já tá 3 mil, já tá 3 mil. Chama. Mano, com 2x eu vou fazer 4 mil reais. 4 mil reais, rapaziada. Eu vou deixar subir mais. Mano, 5 mil reais já. Meu Deus, 6 mil reais. Eu vou fazer 6 mil reais agora. 6 mil. Mano, eu vou deixar até 4x. Até 4x. É agora. É agora. 4x. Tirei. Mano, ganhei 8.260 reais. E logo em seguida já crashou. É isso, mano. Esse site da Brace tá pagando demais hoje. Esqueça tudo, Zeca. Mano, e agora só pra finalizar com chave de ouro. Eu vou jogar com vocês o Mines, mano. O Mines é o meu jogo. Tipo assim, entre o Mines e o Crash 1. Os dois é top 1, top 2. Só que as vezes é o outro top 2 e o outro top 1. Tá ligado? Os dois são os melhores jogos que eu gosto de jogar aqui na Blaze. Por quê? Esse jogo aqui, ó. Ele é como se fosse um campo minado. Aqui ele tem vários e vários diamantes, certo? Então, rapaziada. Conforme você for clicando aqui, você vai achando os seus diamantes. Esses diamantes são valiosos. Quanto mais diamantes você ganha, mais multiplica a sua grana. Demorou? Então, você basicamente tem que achar os diamantes. Só que aqui debaixo tem as bombas. Aqui você coloca o tanto de bomba que você quer. Então, quanto mais bomba você colocar, mais difícil fica. E mais valioso vale o diamante. Quanto menos bomba você colocar, mais fácil vai ficando. Por exemplo, aqui eu vou colocar milzinho. Coloquei duas bombas, duas minas. Ó. Achei diamante. 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 Ó. Com mil reais eu achei bastante diamante. Fiz dois mil reais. Top! Tá ligado? Mano, olha o tanto de diamante que eu achei, papai. Muito bom, muito bom. Eu gosto de jogar aqui com quatro diamantes. Que não é nem pouco e nem muito. E paga bem. O valor do diamante fica, tipo, da hora. Tá ligado? Então, bora lá. Lembrando, ó. Pode pegar um diamante e retirar. Ó. Um. Dois. E já retirar. Você escolhe a hora de retirar, tá bom, rapaziada? Agora que vocês já entenderam o jogo. Mano, bora jogar. Mano, eu vou colocar aqui, ó. Mil e quinhentos. Fechou? Um. Dois. Três. Ai, meu Deus. Quatro. É aqui. Cinco. Mano, eu já tô com três mil e seiscentos. Mano, top. Top. Quatro mil e quinhentos. Muito bom. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mano, muito, muito, muito top. E também quando você ganha ou perde, né? Aparece onde tava as bombas, ó. Isso aqui é muito legal. Então, olha o tanto de diamante que tinha pra gente pegar, ó. Imagina a gente pega muito diamante que tá aqui. Mano, multiplica demais, tá ligado? Eu já multipliquei, ó. Três vezes o meu dinheiro. Tô com vinte e três mil. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ah, perdi uma vez. Mano, olha o tanto de vezes que eu ganhei pra perder uma vez. Então, mano, não tem problema, tá ligado? Não tem problema nenhum. Mano, bora pra mais uma então. Tá pensando que a vida é só ganhar? Mano, tô com vinte e dois mil na minha banca. Já fiz mais do que eu tinha antes. Já fiz o dobro do que eu tinha antes, tá ligado? Acho que eu tava com nove mil quando eu comecei. Quatro. Só mais uma, vai. No meio. Cinco. Ai, eu pego mais uma, eu pego cinco, eu pego seis. Bora mais uma. Ah, perdi. Ah, não. Agora eu vou recuperar essa grana. Três mil. Bora, 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 bora. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Não, aí não. Não explode, não explode. Fiquei aqui. Cinco. Seis. Mano, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ganhei quanto? Chama, papai. Ganhei nove mil cento e trinta e oito. Zé. Mano, é isso. Esse aqui é o site da Blaze, mano. Se você gostou, mano, já bora jogar. E pra você retirar o seu dinheiro, é mais fácil do que jogar, mano. Tô com vinte e oito mil na minha banca. É só clicar aqui, ó. Clicar no bonequinho. Clicar em sacar, beleza? Mano, o saque é feito pelo PIC. Já cai direto na sua conta. Na mesma conta que você usou pra fazer o depósito. Já coloca nessa conta que vai dar certo. Certinho, demorou? Saque da Blaze é os mais rápidos que existe. Então, mano, vem jogar com a gente. Porque ela é a patrocinadora oficial do canal. E tá com a gente nesse esporte maravilhoso que é o campeonato de futebol. Demorou? Vem com nós. Vem comigo. Lembrando que tem o suporte de vinte e quatro horas por dia. Sete dias por semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida. Fechou? Então é isso. Partiu pro jogo. Mano, tamo no campão. Esse campo aqui, ó. São seis na linha. É um society. É uma grama sintética, tá ligado? Bem gostosinha de jogar. E, irmão, o bagulho vai ser louco. De verdade mesmo. Vamos esperar toda a galera chegar, todos os times chegarem. E vamos fazer a apresentação de cada um. E eu quero que você fique na torcida pro seu time favorito. Demorou? Eu quero ver quem vai levar a taça da Champions League Hunters pra casa. Juntamente com os dez mil reais. Se inscreva no canal. E eu quero ser em possession. Em conta maquiamento nas SEAS. Música 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 A galera já ficou tudo em choque quando eu cheguei mano, graçado Não vai ter mais brincadeira nesse vídeo não, aquele Renato que vocês viram, eu tava só brincando Hoje vocês vão ver, que a taça, a Copa Pistão é nossa A Copa Pistão é nossa Mas não entendi viado, o Bruno Barreto tá no outro time Não, 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 você não sabe como ele chegou Ele é da nossa casa, ele é o time youtuber Ele que cagou, ele não mora mais na nossa casa Ele é nosso Ele fica contra o time então Não, ele é nosso Tipo, ele é nosso, mas o outro time joga pro outro time O Bruno é nosso O Bruno chegou com um caminhão de gente Não, cara, o time dele é o time dele Ele é nosso time Eu também acho Mano, o Bruno, ele largou nós aí, o Bruno largou nós na mão assim, tá ligado? Mano, tá todo mundo começando a chegar, todo mundo se cumprimentando, todo mundo aquecendo Tá um frio aqui em Portugal, uns menos 5 graus, o bagulho tá louco Tá nevando aqui Mano, o bagulho tá louco, mano, o bagulho tá louco, ó Tá lá treinando Vamos, mano, esperar a galera chegar Esse aqui, ó, pra quem não conhece Esse aqui é o Pezinho, o técnico da torcida É organizado aí do time feminino brasileiro É, pra pina aqui Ó, pra pina aqui Ó, pra pina aqui Ó, pra pina aqui O dinheiro tem que me servir Ó, não deixa nada perdido não É o seguinte, ó, todo o Tebola vai dar briga, mano, é que é proibido briga, mano Com certeza E ó, olha lá Os caras me empurra... Ó, eu tenho artrite Bico de papagaio, então quando você me toca eu já caio no chão e o bagulho... Pode dar falta É vermelho, mano Rapaziada, agora sem brincadeira Ele é um juiz profissional Contratei aqui pro campeonato É... Um juiz Trouxe peipinha, sério Jogar bola e fumar narguilha Mano, de verdade mesmo Esse jogo é o que tá lá Te apresentei pra galera, fala como que é o seu serviço Boa tarde, primeiro Sou visto a família Fui convidado, né, pra habitar essa festa aqui E, cara, é... Vamos e vamos, entendeu? Ficou pra caralho, vambora Pelo amor E aí, véi, tá preparado? Isso aqui é um jogador caro pro senhor O que você tá esperando desse time aqui? O seu da garagem? Nada, porque não... Olha lá Olha lá, não acerta, olha Olha O que você tá esperando desse jogo? Nada Eu vou parar você, mas daí nada Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver Rapaz do céu Mano, esse campeonato vai dar o que falar, rapaziada De verdade mesmo São pessoas profissionais igual o meu time E são pessoas amadoras igual eu falei pra vocês, mano É... Os caras veio de muito longe pra perder aqui em casa, certo? Ó, o Vitão, ele é líder do time rosa Vamos, papai E aí, papai? Ó, você tá ligado que eu já ganhei um campeonato seu de FIFA, né? Agora eu vou ganhar de futebol, mano Quero só ver Cadê o seu time? É esse todo mundo de rosa aqui? Fechou, papai? É só uma homenagem rosa aí Esqueça tudo Ué, eu não... não deu pra correr hoje Por quê? Eu comi pipoca hoje Não vou ter Não, coloca a cabeça Não, coloca aí, coloca aí Não vai caber Vai sim, você Aí, ó Aí, Zé Já é Aê, mano Panelinha da hora, bora Oi, Renato Cadê o seu tolete aqui? Os caras tava aqui, ó Eu sou tipo dos policiais, né? Não Como assim? Como assim? Eu sou fã da polícia, polícia da polícia Mas você é dos youtubers também, né? É, eu não gosto Mano, de verdade mesmo? Nossa, que estrutura, hein? Você viu, gostou? Obrigado, né? Tamo todo mundo se preparando aqui, rapaziada Falta acertar o colete Meu Deus Ah, é pra trás do Blaze? Não Tá errado, tem que tá errado, Léo, tá? Olha, rapaziada, coloquei o coletão Fica aqui com o colete personalizado do Léo da Hornets Nossa, é hermoso Ficou massa, né mano? Fiz colete pra geral Mano, eu tô ansioso pra esse jogo começar, mano Olha isso aqui, mano Essa estrutura Nossa Olha quanta galera, mano Tem mais de 100 pessoas aqui Mano, tem muita gente, tá? Tem mais, tem mais do que os eventos Tem outro time O Bruno Poc não, não, tira a mão de mim Tira a mão de mim Tira a mão de mim A gente tá sem time, viado O Boto Sério? É quem tá de verde, viado Eu não vou ganhar dele por aqui Eu não vou ganhar 10 mil reais aí Vai ganhar 10 mil reais Vai ganhar 10 mil reais Já tá no gol, viado Já vem com roupa de goleiro Eu tô perdendo meu tempo aqui Eu quero ser do time Eu quero ser do azul Eu também quero É, viado Vou fazer os caras pra cá Olha, eu considero muito Eu considero esse cara aqui da casa Eu também considero ele Você quer ser do nosso grupo youtubers? Oi? Quer ser do grupo youtubers? Você quer ser castor de lenda? É Então vem pega o time aí Pelo colete verde Pelo colete verde Pelo colete verde Eu juro Eu vou falar uma coisa pra você O time da casa tá uma vergonha, mano Uma vergonha Por quê? Cadê o meu colete? Ah, é! Cadê o seu burlão? Aquele vagabundo Você acha que ele é 4x6? Mentira que ele não veio Ô, eu fiz uma chanel colenada Não sei Isso é contratação pra nós Aqui, ó Já vou apontar o ponto fraco do time 6 Atacante já vai vir Chuta rasteiro Vai, Leon, bota a roupa Chuta rasteiro Chuta rasteiro Eu boto no pega Chuta rasteiro Cuidado, mano O meu time É o pior time que tá tendo aqui, rapaziada Pelo, eu juro Só tem cara profissional aqui, mano Vem Eu sou pau, hein Mano, olha o meu time da casa O Tecnic O Boto O Nam Mx Eu e o Renato Tem nem reserva? Não Não tem nem o time completo ainda O Coronado me acordou O Thiago não acordou O Gui não joga a bola Não, o bagulho tá precário aqui pra nós O bagulho tá difícil, Gui, a situação Mas o Bruno é da casa, amigo Não faz sentido Vamos tirar ele, então? Não, não tem que tirar Você manda Vamos tirar ele da casa Vamos tirar ele da casa Ô, Bruno Ô, Bruno Ô, Bruno Ô, Bruno Ô, Bruno Mas por quê? Não, viado Não, viado Não, viado Não, não, não Eu quero ganhar Eu quero ganhar Peraí Peraí, peraí Vamos negociar A gente vai fazer uma contratação de você Você joga o nosso time Caso a gente sair contra ele Você pode jogar contra ele Com ele Eu vou jogar em dois times Dois times Não, viado Não, viado Não, viado Ah, tem que perguntar pros caras aqui O seguinte, mano O Bruno vai jogar no nosso time Só que quando vocês jogarem Vai jogar no time de vocês E cada um vai quinhentão pra casa Ai ae??? As caras querem os 10 Renato, tem os 10 Então tá, tá porra Todos meus, meu time não perdeu Ele vai jogar dois times, se nós jogarmos aqui e já perdermos, nós já temos 500 Mas no próximo campeonato Bora Olha o Coronado chegou! Chegou? Olha lá! Olha o Coronado! Olha lá onde o bichão tá! Fora meu filho! Corre meu filho! Bota o colete! Mano, eu pensei que você não ia vir! Já levou logo uma bolada! Mano, é isso! Nosso time tá completo! O Goi Venha do Lé é mais lotado que do Renato! Meu irmãozinho é isso mesmo! Meu Deus meu amigo, tá maggiado! Muita gente! Vamos começar aqui o jogo, vamos começar a organizar então aqui os times, tá tudo Tá tudo muito louco, pra vocês que tá assistindo e pra mim também! Então vamos fazer o seguinte Nossa! Vou colocar os times tudo bonitinho e vou apresentar pra vocês! Mano, eu quero ver vocês na torcida pra ver quem vai ganhar esses 10 mil reais, tá ligado? De verdade mesmo! Aqui ó, temos o time do O time do Brunão Meu time, seleção, tá aqui só aquecendo. O time do Brunão? Tem dois lá perdidos, um lá pra um canto, o outro lá tá lá, mas é isso aí. Vamos organizar isso aqui então, vambora. Bora! Começar o jogo porque era pra ter começado uma hora, atrasamos 10 minutos. Bora! Qual que é o nome dos times? Hunters, terceira... Bora lá, rapaziada, vamos começar então! Um grande campeonato fazendo fake! Mano, olha o tanto de gente que tá aqui hoje. Mano, cada um dos seus times. Rapaziada, quem acha que vai ganhar pra lá? Irmão do céu, esse bagulho aqui vai dar o que falar porque tem muita gente. E galera, tem policial, tem bandido, tem amigo, tem inimigo. O bagulho tá louco aqui, irmão. Tem pena de pau, tem tipo profissional, o bagulho tá de verdade. Insano, então bora lá. Eu vou apresentar pra vocês então, o primeiro time rosa. Fala aqui, Vitão. Apresenta o seu time aí. Fala rapaziada, somos barca errada. Vemos pra perder e é isso aí! Fala, Zoi! E aí? E aí, rapaziada? Meu time rosa do FC e tamo junto é nóis, rapaziada! Ele é jogador profissional do Lombina aqui na minha cidade, tá ligado? Então mano, ele é um dos caras que pode ganhar esse campeonato. Mano, já fica a terceira pro seu time favorito aí, Zeca. Danilo Crespo, Karaj. Ah, esquece, fi! Time Ferro, Werro! Werro, 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 Werro! Werro, 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 Werro! Esquece! É isso aí! Uhuuu! Quem quer formar do seu time Dentinho? O quê? O quê? Mano, esse é o time do Danilo Crespo. Se você tá torcendo então, já deixe nos comentários. E aí, ô? Tchau, guys! É meio a ouro! Vem com o time, não. Vem com a seleção aqui, ó. Desculpa aí. Será um batido. Verdade, mas ninguém. Uhuuu! 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 Vovinha veio com a seleção dele aí. E agora eu vou falar do meu time, meu time é o time! Não, eu vou falar aqui aí, Zoi. Eu sou o capitão. Eu sou o capitão. A Blaze é minha. Não, eu sou o capitão, irmão. Eu sou o capitão do time. Fala. Eu sou o capitão aqui do time. Todo mundo tá desmerecendo a gente. Nosso time é uns três! Legal! Rapaziada, o nosso time, mano, de verdade mesmo, é o que menos tem pessoas. Mano, eu fiz um campeonato gigantesco. E ninguém veio no meu time, mano. O Bruno Rato saiu. O Boquinha saiu. Mano, saiu todo mundo, mano. Ninguém veio pro nosso time. O Thiago Reis também não veio desgramado pra cá. Bruno Barreto, sou o harapo safado, trocou de time. Apresenta o seu time de mandaguarim. Legal. Os meninos vêm de longe. Isso aqui é o Vila Verde, hein? Tamo junto! Rapaz, esse cara veio de ônibus, né? Lá de outra cidade. Esse cara é jogador profissional, irmão. Ó, Léo, esvaziou a cidade. O Cão final já veio do Jogos, que não foi mais. Obrigadinho. Aqui vemos o time do Marcio Robbins, meu primo policial militar. Tiago. Chama, Zezé. Chequeou! Todos os cara posturados, cara. Só tem cara bravo aqui, ó. Uuuuhhhhhh Uuuuhhhhhh Eu sou fã da polícia. EEEE Aprenda o Didi e a solda de nós Eu escapei da primeira. Manda outra O cara falou que quem bateria ele vai aprender hoje Não sai daqui Vai bom que tem bastante gente que nem vai jogar Gente, a gente vai fazer papo aqui Puxar a ficha de todo mundo A gente tá um sincera que não vai jogar Brulinho, está eliminado esse daqui, ó. Tem uns quatro que a gente vai jogar. Vocês trouxeram pra fome? Ô Tiago! Pra pôr lá na porta, olha lá, pra fome. Esse aqui agora é o time do Brulinho. Esse aqui agora é o time do Brulinho. Primeiro de tudo. Depois o senhor não aguenta. Uma pergunta que não quer calar, galera. Manda ele tirar o boné e fala pra nós se ele fez o Mega Hair, galera. Coisa linda! Para! Chega! Eu vou apresentar o meu jogo. Brulinho, Cláudio já apresentou o seu time. Valeu, obrigado pela participação. Vamos embora. Vini! Jardim! Mano, o Vini trouxe só rapazinho de 15 anos. Vamos ver. O seu time é o D e o meu é o seu. Um catadão, tá ligado? Um catadão do time do Vini. Mano, então é isso. Vamos começar o jogo. Vou explicar pra vocês como que vai funcionar esse jogo. Galera, presta atenção aqui que eu vou falar só uma vez e vai ser complicado ficar repetido. Ele era dez times, tá ligado? E aí a gente sabe que dez times não ia formar. Eu vou explicar aqui pra gente começar o jogo, beleza? Seguinte. Todo mundo tá vendo meu quadro grandão que eu comprei aqui, ó. É lá na casa que tu não comprou. Comprei sim, ó. Seguinte. O primeiro time vai jogar um contra um, certo? Temos nove times. Um time já vai passar pra final. Eu vou fazer um desafio do travessão. O cara que acertar, ele já vai passar pra final. E isso vai acontecer com todos os jogos. Por exemplo, no próximo jogo vai ter apenas cinco times, certo? Um já vai passar pra final no desafio do travessão. Isso aí eu não vou gravar muito, é só pra ser mais rápido. A pessoa chutou do travessão, pum, acertou, vai pra final. O primeiro. Não. Uma pessoa do time. Eu sou o capitão. Você vai ser o capitão. Olha, eu sou o capitão aí, time. Deixa primeiro. Vocês entenderam como funciona o jogo. Vai ser um mata-mata completão. Metade daqui vai se inventar metade daqui. Cinco contra cinco, vai sobrar cinco. Cinco já vai ser eliminado. O próximo jogo vai sobrar cinco. Um já vai estar na final, porque eu vou fazer o desafio do travessão. Uma pessoa apenas vai ter um chute pra acertar a travessão. A pessoa errou. A outra pessoa errou. A outra pessoa errou. Uma acertou. Essa pessoa já tá pra final. Já vai passar pro final, entendeu? Não vai ter o jogo. O quatro contra quatro. Vai sobrar dois. Vocês entenderam mais ou menos como vai ser? Porque era pra ter oito times tem nove. Aí um já vai passar pro final sempre. Beleza? Então vamos aqui fazer o sorteio. Então bora lá, mano. Vamos fazer o chaveamento agora. Tá aqui todos os líderes do time. Certo? Não, vai se encerrar. Vou ser organizador. Eu já tô aqui. Eu sou o capitão do meu time. Eu sou o capitão. Não, eu sou o capitão. Eu sou o capitão. Não, eu sou o capitão. Ô viado, eu sou o líder dos Hunters. Eu sou o capitão do meu time. Mas é dos Hunters. Aqui é futebol. Sim, sou. Você é meu atacante. Você é meu pra direito. Mas o capitão é eu. Ninguém vai me trust de mim. Então bora lá, ó. Vamos explicar pra vocês. Vocês passam pro seu time. O primeiro cara a ser retirado da urna. Já tá na próxima chave. Tá ligado? Já tá na semi. Já passou. Não precisa jogar o primeiro jogo. Beleza? Vocês entenderam? Vambora lá, mano. Que é da polícia, né? Se não começa a ficar ruim o negócio aqui. Quem será que será que já vai estar na próxima fase, galera? Chama, chama, chama. Mano, quem tá na próxima fase é o time do Dalíno Cranco. Já tá na próxima fase. Não é dos caras do meu irmão. Já tá... Já tá... Os cara nem jogou e já tá na próxima fase. Agora vamos fazer o chave a mim. Agora o primeiro time que vai jogar vai ser o time do Márcio. Time do Nuno contra o time do Márcio. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver vocês. Vamos ver vocês. Agora eu vou mostrar pros polícia como é que se bate, parceiro. Agora eu vou mostrar pros polícia como é que se bate, parceiro. Time do Nuno contra o time do Márcio. Meu Deus. Próximo time. Time do Vini contra... Vixe Maria. Do Vini Catadão. Do Vini Catadão. Do Vini Catadão. uhhhh hiī. Do Vini Catadão. Contra o time do Villagrade. Viuimei. Do, Luke. 토 da Vini Catadão. Óéaa. Peço do carro aí, com quem vai cac Waite... O que é o teste now? Um 회pre de oferecer vem e eu Bureau de segurança. É muito bom, muito bom! E o primeiro jogo que vai começar essa grande estreia aqui vai ser o meu time, o time dos Hunks Porque eu sou o líder desse time Então eu vou jogar contra o time da garagem Boquinha, bora? Mano, vamos só pelo entretenimento Boquinha, irmão Esse primeiro jogo vai dar o que falar Quem você acha que vai ganhar o meu time? Quem perder monta os roches? Quem perder monta os roches? Monta, papai Então bora lá, rapaziada Vamos começar esse grande jogo Quero ver pra quem você tá torcendo aí Mano, de verdade Esse jogo vai dar o que falar, mano Esse campeonato vai dar o que falar Eu quero que vocês torçam Torça com vontade Quem você acha que vai ganhar esse primeiro jogo? O meu time, que é o time dos Hunks Contra o time da garagem O time da revoada O time da caixa assaiada, tá ligado? Então, mano Vamos aqui Vamos começar o primeiro jogo do campeonato Hunks Cê tá doido, Zé? Não, o que é isso? O que? Não, eu sou o capitão, né? Não, não, não Você não sabe liderar um time, velho Você não sabe liderar um time Você não sabe liderar um time Confir, me Renato, confia Um por, um por Sério? Não, não, não Você quer justiça? Não, não quero justiça Você não sabe liderar um time Você não sabe quem ataca e quem é a volta Um por O que que cê vai falar pro time, então? Um por Eu quero ver seu ataque Quem é? Quem é o seu ataque? Um por Ah, meu ataque é o Bruno? Que Bruno não? Ele não sabe o nosso time, não? Não, não Não, mas o ataque é o linha de frente ali? Eu sou eu O ataque é o nosso Eu, Romário, viado Jogar na frente Não, você é goleiro Jogar na frente E o dois goleiros? Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar a voz Galera, ó, quem vai falar é o Léo, mas eu quero, eu quero usar esse aqui Não, o Brasão, mano, é do líder, é do capitão do time Renato, pelo amor de Deus Ô, Boto, segura aqui, Boto Renato, vamos começar o vídeo Vem aqui, Boto Vamos, vamos, vamos começar o campeonato Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Para de brigar É, meu Que desgraça Já pegou meu capacete lá na ilha Pera a cabeça Sai daqui Vamos começar o jogo, então, rapaziada, segui Quero que todo mundo veja que eu sou o capitão Não cabe? Não, mas ficou assim Então, bora, rapaziada, vamos começar esse grande jogo E o primeiro jogo vai ser eu contra o time da garagem Isso vai ser no próximo vídeo Quem que vai levar esse troféu pra casa, rapaziada? Dentro dele tem 10 mil reais Então, irmão, o cara que ganha esse troféu aqui vai levar com o time 10 mil reais Então, mano, chega de enrolação Esse aqui é o campeonato, mano, do Dada Hornet Eu espero muito que vocês gostem e acompanhem e torçam pro seu time favorito, demorou? Então, bora lá, vamos começar o primeiro jogo Quem tá animado aí pra levar o troféu, rapaziada? Vamos embora, Zeca Mano, o primeiro jogo vai começar em 3, 2, 1 E é nóis, rapaz Fui